Agora, tem uma outra coisa que aconteceu também, e eu trabalho há 14 anos no futebol, não é? É muito... às vezes você está no meio dos homens e até você conseguir respeito, credibilidade, o seu espaço, isso demora um pouco, demora por uma série de fatores. Mas ontem o Guto Ferreira, acho que também no calor da loucura, foi para uma entrevista coletiva, e quando ele foi questionado por uma repórter, ele rebateu que ele não poderia fazer uma pergunta para ela porque ela não sabia como era jogar futebol, então por isso ele não podia discutir com ela. Então, vamos ver o que aconteceu. Guto, você falou em concretizar chances a gol, chegou aqui na coletiva nos mostrando os números das finalizações de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar, ou se você reconhece uma falha técnica no teu time. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação de repente de ter praticado um esporte, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final. E ele trabalha contra a confiança dele também, de ele acertar para ter a confiança. Então, eu ia fazer uma pergunta para você, se daqui a pouco você na condição, se você já jogou para perceber essa situação. Mas, de repente, eu consegui trazer a resposta mais para essa situação de canalizar dessa maneira.